A EMA GEMEU A EMA GEMEU A EMA GEMEU No tronco do juremar Foi um sinal bem triste, morena, que veio a imaginar Será que o nosso amor, morena, que vai se acabar Você bem sabe que a EMA quando canta eu venho trazendo no seu canto um bocado de azar Eu tenho medo, pois acho que é muito cedo, muito cedo, bem cedinho que o amor se acabar Vem, morena, vem, 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 me beijar Me beijar Dá um beijo Vem, 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 esse medo se acabar Vem, morena, vem, 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 me beijar Vem, me beijar Dá um beijo Dá um beijo Vem, 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 esse medo se acabar Vem, 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 A CIDADE NO BRASIL